Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Wofford, vim visitar mais um vídeo. Bom galera, estamos aqui de volta, dessa vez com um vídeo pra mostrar pra vocês o perigo desse jogo aqui. Out of Isolation Horror in the Prison. Beleza? Esse jogo, ele é perigoso. Tá? Não é porque é um jogo de terror. Não, não é. Vamos abrir o jogo aqui. Beleza? Supostamente era pra ter aberto, né? Ó, crashou o Android. O jogo crashou o Android. Beleza. Pera aí. É, tem que digitar a senha? Ó, ó o problema. Aqui ó. Somente chamado de emergência. Se eu vier aqui no... No dispositivo. Cadê o meu e-mail? Cadê? Os dois e-mails. Caraca, eu não consegui clicar nas coisas certas, porque eu tô olhando pelo celular. Cadê não? Fica difícil de ver. Ele simplesmente acabou com o meu celular. Né? Acabou. Tem como resolver esse tipo de problema. Mas, cara... O jogo, ó. Até abrir ali o jogo de novo. Cadê o jogo aqui, ó? Abrir de novo. Não tô tocando no celular, ó. Tô aqui, ó. Tô com a mão aqui longe. O jogo não vai. É tela preta. Tela preta. Ele não vai. Aí. Ele crasha o celular. Então, né? Perigoso o jogo. Ah, e aí ele nem passa pela criptografia do celular também. É.